A grande era para a Eder, o Maicon está na marcação, rolou na maciota com o Patrick, na ponta esquerda, cruzamento, bola vem para o local, gol Kaleri, é bola na rede, toca no Kaleri, quer gol, gol! Gol do São Paulo no Morumbi, Jonathan Kaleri, camisa na via perna, a boca do povo foi para a galera, há 9 minutos passados nesse primeiro tempo do jogo, jogadaça do São Paulo, de novo na ponta esquerda, cruzamento, bola vem, bola vem, bola vem, gol, na medida, na medida milimetricamente na cabeça de Kaleri, que saltou na região de área, tocando de cabeça, fulminante, o toque de cabeça no Kaleri, no fundo da rede do João Paulo, que saltou, mas a bola foi venenosa, a bola foi venenosa, no fundo da rede, no placar do futebol da rádio, que na Quirato está escrito, São Paulo tem um, Kaleri marca o quinto gol dele no Campeonato Nacional, Santos 0 João Paulo, essa só deu para pegar depois que estava lá dentro o Ramiro! Detalhe que o São Paulo arquitetava o plano pelo lado direito de campo, até que recebe Marquinhos no meio de campo, solta na esquerda para o Patrick, levantar para ele, que sabe muito bem marcar, Kaleri, sobe com quase dois metros de altura e faz o seu quinto gol nesta temporada em quatro partidas disputadas, é o artilheiro do Brasileirão, que faz 1 a 0 em cima do Santos! 1 a 0 para o São Paulo, Fred, olha o tricolor do Monomi! É, boa jogada do Patrick, ele demorou para cruzar e quando ele olhou, fez o cruzamento na medida para o Kaleri, acabou errando, porque o Michael foi fazer a cobertura, ele sai da entrada da área, vai para a lateral buscar fazer a cobertura do lado esquerdo e dá um buraco, o Velasquez não salta direito e o Kaleri, que é central avante e definidor, foi lá e fez a jogada, falha de marcação do Santos, da dubla de zaga Santis de posicionamento que deu a chance ao São Paulo marcar o gol. O São Paulo está um pouco melhor do que o time do Santos, principalmente atuando mais pelo lado direito, agora a primeira jogada pelo lado esquerdo com o Patrick, sai o gol do São Paulo, o São Paulo na frente 1 a 0, agora o Santos vai ter que sair para tentar empatar a partida e pode dar mais campo para o São Paulo. É, Brana, o Batistão lançou, na boca no gol, o Marcos Leonardo vai fazer, tocou, é bola na rede! Gol! Gol do Santos do Morumbi! Marcos Leonardo, camisa 9 a perna, tá na banca do povo, foi para a galera, a 45 minutos desse primeiro tempo do jogo, entrou com bola e tudo, Marcos Leonardo, cruzamento da bola veio, foi na ponta direita, ele foi escorregando ali, sorte que a bola calçou ali, a parte interna da coxa dele, o lado esquerdo e foi com bola e tudo para a banca do gol! Gol! Gol duplo, hein? De bola e de Marcos Leonardo, marca o segundo gol dele no Campeonato Nacional, bora na rede, é gol, garoto Marcos Leonardo, garoto Marcos Leonardo! No placar do futebol da Rádio Canacneto, Sidney Fragoli está escrito, 101 São Paulo, também o Jandrei, essa só deu para pegar depois que estava lá dentro Sidney Fragoli! E uma jogada que começou pela direita com o Léo Batistão, ele fez um cruzamento rasteiro, lá no segundo pau encontrou o Marcos Leonardo, que de carrinho, de perna, de bumbum, meteu para o fundo da rede para empatar a partida, agora São Paulo 1, Santos também 1, Doni! Vem para 15 mil, 15 mil na live, vai terminar no primeiro tempo, o Santos chega ao empate com o Marcos Leonardo com o pacote inteiro, até aquela fitinha de presente entrou em Fred! Ah, e foi um gol improvável, porque o Léo Batistão tropeçando, tropicando na bola, ele ganha a jogada, ele tenta fazer um chutamento, mistura de cruzamento com um chute, o Jandrei despalma mal o lance, e o Marcos Leonardo de costas, quase de bumbum, coloca para o fundo da rede, foi um gol totalmente do acaso do Santos, sem merecer, agora está assim, está justo, mesmo com gols, o empate era o mais justo agora, porque o jogo não foi... A empresa que vai para a cobrança, enquanto o goleiro João Paulo reclama bastante no estádio do Manumbi! Vai dando like, mas se inscrevendo no canal! Luciano, toma pouca distância, meu amigo, não chega nem na risca, não vem a lua! Luciano para a equipa do São Paulo, pode marcar o segundo gol, tricolor no estádio do Manumbi! 36 é segundo tempo do jogo, Luciano pé esquerdo, na bola lá, vem Luciano, autoriza! Leandro, Pedro, voando em Luciano, partiu, bateu! É bola na rede! Atende! Gol! 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 Do São Paulo, Navarambi! Atende! Luciano Camisa, Rosé Vera Tá na boca do povo, foi pra galera Um foguetasso, com o pé esquerdo No canto alto, esquerda de João Paulo Indefensável Pro goleiro do Peixe Luciano balança, vai pra dança E a Vera tá na boca do povo Foi pra galera assim, que fez o segundo gol Ter no Campeonato Brasileiro Foi beijar o escudo do São Paulo Colocado à direita, no gol de João Paulo Luciano faz a emoção Do torcedor do São Paulo E na flor da pele, no Morumbi No Brasil e no mundo, você com a gente Vê o jogo na Rádio Cracreto No placar do futebol da Rádio Cracreto O Sidney Fragore tá escrito, São Paulo na frente De novo pra vibrar a torcida Tricolor na Morumba, São Paulo 2 Santos 1 João Paulo Essa só deu pra pegar depois que tava lá dentro Pedro Ramiro E um gol que além de simbólico, tem uma comemoração simbólica Depois de bater no ângulo esquerdo Do goleirão João Paulo, Luciano foi para O símbolo do Tricolor Paulista Comemorar o seu segundo gol No Campeonato Brasileiro E pelo menos o seu quarto nesta temporada É o jogador que tem mais gols com a camisa do Tricolor Paulista Nesse elenco E ele não faz à toa Entrou na segunda etapa e fez pro São Paulo 2 a 1 São Paulo tá na frente, Fred Júnior, São Paulo 2 Santos 1 No Marombia, alterações da equipe do Peixe Agora pois não, Fred? É, o São Paulo melhorou O Santos tinha melhorado o jogo Indo no contra-ataque Mas perdeu oportunidades Onde o Léo Batistão não conseguia conectar Com o Marcos Leonardo E aí o São Paulo Qual a alteração com o Marquinhos Pro lado direito O Santos teve muita dificuldade De marcar aquela jogada E o São Paulo foi esperto Cobrou lateral rápido O Santos bobeu Ficou pedindo lateral parado O São Paulo foi ágil E conseguiu o pênalti E com isso O time do Santos agora vai tentar Um bate que parece improvável Porque o São Paulo Estava melhor na partida O que o Santos reclama Não é só a saída da bola É que a bola não teria saído por inteiro Que a bola não teria saído por inteiro Essa é a reclamação Que a bola não teria saído por inteiro E aí coloca o pé O jogador do São Paulo Essa é a reclamação Do time do Santos Agora depois de vários replays mostrados É que a bola não teria saído por inteiro Na hora que o Alisson pega Pra cobrar o lateral Sol A bola não teria saído por inteiro 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 Obrigado.